Oh, Arsenae, eu sou o Arsene! Ors, eu sou o Arsene! Não, eu sou o Arsene! Vai! Arsene, vai estar falando que é o Arsene! Eu sou o verdadeiro Arsene! Eu sou o verdadeiro Arsene! Eu sou o Arsene! Eu sou o verdadeiro Arsene! Eu sou o verdadeiro Arsene! Tira! Oh, oh, tá! Oh, o que é isso? Eu sou o Arsene de verdade! Oh! Estão tirando pra minha cara? Oh, 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 oh! Que história é essa? Eu sou o verdadeiro Arsene! Arsene, o que eu te falei sobre roubar os personagens? Desculpa, papai! Eu sou o Arsene! Enfim, galera, eu sou o Arsene! E não roubem os personagens!